Senhoras e senhores, cabe-me a grande honra de abrir a sessão comemorativa do centenário de nascimento do insigne estadista brasileiro, Santiago Dantas, a quem devemos tanta contribuição para a consolidação da política externa independente e uma participação intensa em outros temas também no momento em que o Brasil se aproximava de uma crise que, infelizmente, acabou ocorrendo e foi, inclusive, prevista por Santiago. Para dar início a essa sessão comemorativa, eu tenho a honra de convidar o ministro das Relações Exteriores, embaixador Antônio Patriota, a fazer uso da palavra. Muito obrigado, Gilberto. Eu queria agradecer a você e a FUNAG por terem organizado esta cerimônia aqui na sala Santiago Dantas, não poderia haver local mais apropriado. E saudar o professor Marco Aurélio Garcia, o doutor Adacir Reis, presidente do Instituto Santiago Dantas, embaixador Marcílio Marques Moreira, com quem estivemos recentemente também na Academia Brasileira de Letras, num outro evento semelhante, embaixador Gelson Fonseca, não sei se aguardamos também o Samuel Pinheiro Guimarães, a senhora Violeta Santiago Dantas Quental, a senhora Inês Quental Ferreira, sobrinha de Santiago Dantas, lembro também que temos um colega, sobrinho neto, o João Lucas Quental de Almeida, servindo na missão do Brasil junto às Nações Unidas em Nova Iorque, senhores subsecretários gerais, senhores embaixadores, colegas, diplomatas, eu tenho grande satisfação em participar desta sessão em homenagem ao centenário de Francisco Clementino de Santiago Dantas. Cumprimento a FUNAG pela iniciativa de reunir neste seminário homens e mulheres de ideias e de ação que de alguma forma mantém viva a lembrança do ex-chanceler. Em sua vida pública, Santiago Dantas foi tão apoiado quanto combatido. Ele próprio dizia, controvertido e gostando de controverter, como comentou em seu discurso de despedida do Itamaraty, em 1962. Sua memória vem recebendo numerosas homenagens. Eu mesmo participei há duas semanas de um ato público alusivo ao centenário de Santiago Dantas na Academia Brasileira de Letras, tantas vencendo as recordações e os elogios a seu trabalho, que é até lícito se perguntar se existe a possibilidade de uma homenagem que não repita o muito que já foi dito. Mas a resposta é necessariamente de que Santiago Dantas merece ser recordado a cada oportunidade pela atualidade do seu pensamento, por suas qualidades intelectuais, seu exemplo como homem público, seu humanismo, sua capacidade de antecipar, formular e executar. A comemoração do centenário de nascimento de Santiago Dantas constitui dessa forma um convite às novas gerações para que conheçam e se inspirem no exemplo deste grande estadista brasileiro. Da perspectiva de um sucessor de Santiago Dantas na chancelaria, homenageá-lo significa rememorar período fundamental de transformação da política externa brasileira. Como sabemos, em conjunto com Afonso Arinos e Araújo Castro, Santiago conformou e executou a política externa independente. É oportuno recordar, pela própria voz de Santiago em seu discurso de posse no Itamaraty, em 961, passagem de grande atualidade. E eu cito, Temos cada vez mais consciência do papel internacional reservado ao nosso país, se de um lado a nossa política há de ser animada pelo objetivo nacional que perseguimos e há de ter como finalidade assegurar por todos os meios nosso desenvolvimento econômico, nosso progresso social e a estabilidade das instituições democráticas em nosso país. De outro lado, cada vez mais estamos conscientes da nossa responsabilidade como protagonistas da vida internacional e sabemos que temos nossa contribuição a levar a causa da paz, a essa grande causa que é o pressuposto e a base de todas as outras e na qual todas as nações, grandes, médias e pequenas, são igualmente responsáveis. Parece uma declaração que poderia ser feita hoje em dia por algum de nós. Muito mudou desde que o chanceler Santiago Dantas proferiu essas palavras. O mundo não é o mesmo, o Brasil tampouco, especialmente com a evolução que vivemos nos anos recentes e principalmente na esfera social. A posição do Brasil no mundo também adquiriu, bem adquirindo, nova estatura. O espírito da política externa de Santiago Dantas continua, entretanto, vivo e continua a inspirar-nos. É com esse princípio que buscamos hoje implementar uma ação externa voltada à promoção de uma multipolaridade da cooperação que parte da necessidade de reformulação das estruturas da governança global, tornando-as mais legítimas e democráticas. O fundamento dessa postura é a execução de uma política verdadeiramente universal, pautada pelo interesse nacional e pela busca da paz. orienta-nos os imperativos de desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Buscamos entendimentos com todos. As prioridades atribuídas por nossa ação diplomática, com especial destaque para a cooperação com nossos vizinhos sul-americanos, não se dá em detrimento de outros relacionamentos, com aliados tradicionais e com novos atores. Estamos hoje engajados em todos os grandes debates e processos decisórios da agenda internacional. Recentemente, na Academia Brasileira de Letras, fiz um breve comentário sobre Santiago Dantas, tentando imaginar aquilo que ele aprovaria e que ele desaprovaria nas nossas circunstâncias atuais. Imagino que se ele voltasse, por alguns breves momentos, por algum milagre, e se situasse entre nós, ele sentiria uma profunda afinidade com tudo o que está acontecendo no plano doméstico, das políticas desenvolvidas para a promoção do crescimento econômico com justiça social, e também em matéria de política externa. Santiago, como eu lembrei, era um apaixonado defensor da democracia e da liberdade, e tinha plena consciência de que democracia e liberdade não são sustentáveis na ausência de um sistema que assegure a repartição dos benefícios da cidadania da forma mais ampla possível. É interessante identificar como ele associava a democracia e liberdade à ideia da paz, uma ideia muito recorrente nos seus textos e que antecipou, de certa forma, aquilo que nós sublinhamos hoje, que é o elo entre paz, segurança e desenvolvimento. Agora há pouco tempo, em fevereiro, na presidência do Conselho de Segurança, promovemos um debate focalizado em torno desse elo. Ele falava muito na sobrevivência da civilização, e eu acho especialmente inspiradoras as passagens em que ele fala de civilização, antecipando com essas reflexões elementos presentes em todo o debate desenvolvido hoje, não só sobre o suposto conflito entre civilizações, sobretudo a partir do 11 de setembro, alguns preconizaram tensões irreconciliáveis entre o mundo islâmico e o Ocidente, tensões essas e pressupostos que não subscrevemos. Aliás, aqui me ocorre lembrar um outro grande brasileiro, o Sérgio Vieira de Mello, que quando faleceu em Bagdá, nos atentados terroristas que acometeram as instalações da ONU naquela capital, foi encontrado na sua mesa um bloquinho de madeira escrito There is no clash of civilizations. Um pensamento muito semelhante. Mas eu acho que também é possível até imaginar que Santiago, de certa forma, antecipou todo o debate ambiental que nos inspira na preparação do Rio Mais 20 sobre a preservação do planeta para gerações futuras. Ainda a matéria de política externa sobressai em Santiago Dantas um traço de grande atualidade, que é o engajamento do Brasil com os parceiros mais diversos para estimular seu desenvolvimento econômico, científico, tecnológico, produtivo. Santiago era também extremamente comprometido com a integração regional, na sua época, isso se traduzia no seu compromisso com a ALAUC. Hoje, tenho certeza de que ele seria um entusiasta do Mercosul, da UNASUL, do esforço de levar adiante uma integração que preserve a América do Sul como zona de democracia, paz e cooperação. Sobretudo, ele já antecipava isso no momento em que o Brasil dispunha de elementos muito mais modestos de atuação internacional, um papel global para o Brasil. E não há nada de mais contemporâneo, porque a visão que ele tinha desse papel global era sem alinhamentos automáticos, sem rigidez ideológica. O Brasil, como um vetor de paz, de diálogo, capaz de entender o outro, capaz de contribuir para que a ação do próprio sistema internacional fosse uma ação voltada para a cooperação, e nesse sentido, embora ele nunca tenha assumido a posição de embaixadores juntas nas Nações Unidas, é impossível imaginar o melhor candidato para essa posição por sua rejeição aos unilateralismos, às arbitrariedades, por seu compromisso com o multilateralismo, com a ONU, na época também com a OEA, uma OEA diferente, com debates diferentes. Tenho certeza de que ele se identificaria muito com as manifestações do mundo árabe por maior liberdade de expressão, por mais democracia, por formas mais participativas de governo, oportunidade para a juventude, e procuraria lidar com elas ou equacioná-las dentro de um debate democrático nas Nações Unidas, fazendo valer os melhores instrumentos à disposição da comunidade internacional. Ou seja, Santiago Dantas foi não só um homem do seu tempo, um homem de um pensamento de alcance universal, mas, sobretudo, um homem que deixou e plantou sementes e continua a frutificar até hoje. Ao mesmo tempo em que eu imagino que nosso homenageado sentiria afinidade com o que acontece no Brasil e em outras partes do mundo, também tenho certeza que ele sentiria grandes frustrações com a persistência de desafios que continuamos a enfrentar. As assimetrias de desenvolvimento, a pobreza, a desigualdade, a fome em larga escala, um bilhão de pessoas mal nutridas e famintas ao redor do mundo. Frustração com algumas intervenções recentes, à margem do direito internacional, sem autorização do Conselho de Segurança, a expressões de unilateralismo que provocaram mais instabilidade do que reconciliação ou paz. Senhoras e senhores, não poderia me limitar, na presente homenagem, a tratar dos relativamente breves, porém impactantes, momentos em que Santiago Dantas se dedicou à política internacional. Há muito o que dizer do advogado, do parlamentar, especialmente do pensador. No espírito desta Casa do Itamaraty, eu acho que também é justo mencionar o trato que Santiago dava à nossa língua. São lendários seus discursos no Congresso Nacional, nos quais a precisão era tamanha, que as notas taquigráficas já saíam não apenas claras, mas diligentemente pontuadas a partir da própria oratória de Santiago. Sua formação humanística e literária também, o teve reconhecimento exemplificada no ensaio que dedicou Cervantes, intitulado Dom Quixote, um apólogo da alma ocidental. Ao comemorarmos o centenário de nascimento de Santiago Dantas, 47 anos após sua morte, vemos quão jovem ele partiu. Poderemos, talvez, ficar tentados a imaginar qual teria sido sua contribuição ao longo dessas décadas, em que o país passou por tantas mudanças e tantas transformações. Mas a recordação de sua obra, o já mencionado convite, a que as novas gerações se inspirem na figura de Santiago Dantas, são indícios claros que seu trabalho continuará a produzir efeito ao longo das décadas vindouras. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos